Manso E em meio de te coras E em meio de te coras Manso, tu és manso E em meio de te coras Me dê Manso Tu és manso E humilde de coração Humilde de coração Manso e humilde Manso e humilde Manso, tu és manso Manso, tu és manso Vamos! E humilde de coração Humilde de coração Manso, tu és manso E humilde de coração Transfere pra mim o seu coração Desperta no meu peito uma paixão Faz um transplante em mim Faz um transplante em mim Transfere pra mim o seu coração Desperta no meu peito uma paixão Limpa as minhas mãos Limpa as minhas mãos Purifica o meu coração Eu preciso Eu preciso Limpa as minhas mãos Limpa as minhas mãos Purifica o meu peito uma paixão Limpa as minhas mãos Limpa as minhas mãos Faz um transplante em mim Faz um transplante em mim Coloca o seu coração no meu Coloca o seu coração no meu Coloca o seu coração no meu Transfere pra mim Vamos, vamos pedir isso Vamos! Transfere pra mim o seu coração Desperta no meu peito uma paixão Faz um transplante em mim Transfere pra mim o seu coração Desperta no meu peito uma paixão Faz um transplante Limpa as minhas mãos Limpa quem subirá ao monte santo Aquele que é limpo Limpa as minhas Vamos Seu coração Limpa as minhas mãos Eu quero Seu coração Eu quero Seu coração Eu preciso Do seu coração Eu anseio Eu desejo Eu busco Eu busco Esse é o nosso anseio Esse é o nosso desejo É por isso que buscamos É o seu coração É por isso que eu busco Vamos, vamos Deixa fluir Esse clamor no seu coração Peça isso a Ele O seu coração no meu Coloca o seu coração no meu Faz um transplante em mim Coloca o seu coração no meu Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Tira o coração Tira o coração Tira o coração Tira o coração De pedra Isso é o mais precioso Que nós podemos ter de Jesus É o coração É o coração dele Amém Diante de tudo o que ele tinha Diante de tudo o que ele fazia Ele disse Aprendei de mim Porque eu sou manso E humilde de coração Se você quer aprender algo Com Jesus Aprenda que ele é manso E humilde de coração Aprenda com aquilo que sai Do coração dele Tende em vós Tende em vós O mesmo sentimento Tende em vós O mesmo coração Essa é o coração De Jesus Somente com o coração De Jesus Nós iremos suportar Não peça unção Antes de pedir o coração Se você pedir a unção Primeiro Você pode se perder nela Se não tiver o coração De Jesus Muitos se perdem na unção Porque não fluem no coração Mais um transplante Coração Eu vos darei Coração de carne Alinhe as nossas Motivações Alinhe as nossas Motivações É com o seu coração Que nós não seremos Egoístas É com o seu coração Que nós não seremos Sobermos É com o seu coração Que nós não seremos Emos pedindo É com o seu coração Que nós teremos O que você teve Você se esvaziou E a si mesmo Se entregou Tende em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo O mesmo coração Doador Que ele tinha Tende em vós Tende em vós Tende em vós Tende em vós